Abre a Bela 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 Olá, Bela Olá e eu sou a Bela Hoje vamos falar três línguas que nunca falam na nossa vida Que é... Alemão coreano e romeno Se tiver me falaram mal pediu-me desculpas nunca falam-me essas línguas nunca. E assim, a gente vai colocar-me igual o tradutor e vou tentar repetir o que a mulher disser. Espero dizer bem. Vamos começar então com uma palavra simples que vai ser o holá e vou meter no coreano primeiro. Vamos ver. Anyeonghaseyo. 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 Anonhaseyo. Agora o Album no. jao dono te castell? Ja, me scriptures castellidade. Primeiro Onde este vai? Ou nir este vai? Oh ok, Album no. Onde está a barra? Onde está a barra? Onde está a Toileta? Toileta? Agora não sei mais física ou korea. Ok. O que é isso? 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 Eu não vou dizer isso. Vamos lá. O que é isso? Se você não diz... O que é isso? O que horas? Fecha? Um nome? Qual é o 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 nome? Em romeno? La ceora Não, a questão é que Porque a voz do homem que eles meteram para comer é tipo boy robótica da psicóloga E por fim, o coreano 어떤 시가 낳습니다? 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 제 이름은 다른 시가 낳습니다 제가 말한다고 말합니다 이제 한 번 더 말합니다 더 말하지 않습니다 맘 맘 맘 맘 맘 맘 맘 맘 맘 Mota 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 Não, borboleta Borboleta Em alemão Schmetalli Schmetalli Romeno Fluture Fluture Coreano Lavi Navi 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 Faz a ver isso Ai meu deus Desculpa Eu já aprendi a dizer desculpa em alemão Agora essas desculpas Portamos a não dizer bem Em alemão é Entschuldigung 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 Em Romeno Scusa 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 E coreano Bamião 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 Não garanto que seja corrida Mas pode afetar Deem aí o vosso like Se ainda não é inscrito no canal e gostou se inscreva-se aqui em baixo E clique no sininho para acompanhar o nosso VEDA e receber as nossas notificações E até o próximo kids Tchau 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 Tchau